Saudações e todas, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre o checklist específico para os resumos. Então, o que precisa para o seu resumo ser bom? O que você tem que colocar? O que você não tem que colocar? Então, de acordo com o checklist da Prisma, tem uma parte de checklist específico para resumo, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo. Então, o primeiro ponto. No título, está especificando o que é uma revisão sistemática? Então, para quem está perdido, para quem não viu o checklist da Prisma, a Prisma vai ser um checklist que vai nortear a escrita de uma revisão sistemática. Então, você, usando essa ferramenta, se você não viu o vídeo, vai estar em algum lugar aqui, ela vai te auxiliar a colocar todos os elementos, todas as informações que são pertinentes e importantes para o seu leitor. E a mesma coisa é se aplicar ao resumo, que é o que a gente vai falar agora. O título, ele precisa estar especificando o que é uma revisão sistemática. Então, se tem isso, dá o seu check. Depois, vamos ver os objetivos. Houve uma explicitação dos objetivos? Foi falado, olha, o meu objetivo era esse, 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 esse. Tem que ter no seu resumo falando qual é o seu objetivo. Essa parte é muito primordial do artigo científico. Depois, a gente vai falar sobre os métodos. Então, teve descrito os critérios de elegibilidade dos artigos? Então, ah, eles precisavam ser publicados de tal data, eles poderiam ser em outros idiomas e tudo mais. Tinha esse critério? Você tem que colocar no seu resumo. As fontes de informações. Que base de dados você utilizou? Olha, eu usei a Cielo, a Web Science, o PubMed. Você deve colocar. Depois, o risco de viés. Você avaliou o risco de viés desses estudos? Avaliei. Com que ferramenta? Então, você coloca. Ah, eu avaliei com a Pedro, com a Robbins, com a Love 2.0. Você coloca também, seu resumo, que isso é importante. E a síntese dos resultados. Ah, nós achamos tantos artigos, de tal forma e tudo mais, de uma forma clara e sintetizada. Para conseguir caber entre 200 e 300 palavras, dependendo da revista, é claro. Depois, quanto aos resultados. Então, quantos estudos foram incluídos? Como que foram os principais achados? Ah, a gente viu que, através desses estudos, que essa terapia não é tão eficiente assim. Ah, ou que ela é muito boa para determinado desfecho. Ou que, em tal situação, ela não é tão recomendada. Então, você vai sintetizar esses resultados nessa parte também, que é importante. Quanto à discussão. Às vezes, não precisa colocar dependendo da revista, mas, tipo assim, quais limitações que você encontrou. Seja nos estudos ou na própria revisão em si. Depois, qual que é a sua interpretação? Ah, isso foi bom, isso não foi. Então, de uma forma bem geral, nessa parte vai se combinar bastante o resultado e a discussão para conseguir dar o número de palavras e conseguir trazer essas informações. E, outras informações interessantes seria a questão do financiamento do registro. Por exemplo, financiamento. Ah, sua pesquisa foi patrocinada por algum órgão? Papéis, picares, uma instituição ou alguma indústria. E, registro, se você registrou, por exemplo, na Próspero, em algum lugar essa revisão antes de fazer. Então, esse é o checklist do resumo, o que tem que ter, basicamente, quando você fala em uma revista temática. Então, é isso. E bons estudos.